E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo, oficialmente da nossa gameplay, de One Finger Death Punch 2. A sequela desenvolvida por 5 anos, de One Finger Death Punch 1. Bom, antes de ontem, segunda-feira, eu lancei um vídeo meio curtinho até, não tão curto assim, que foi, digamos, o prólogo do que seria One Finger Death Punch 2. Muita coisa nova, adicionada, melhorada, e muito mais em relação ao primeiro jogo, desenvolvido pela Silver Dollar Games. E, além de hoje ser a parte 1 da nossa gameplay de One Finger Death Punch 2, hoje faz exatamente o primeiro aniversário, um ano, desde que esse jogo, que estou dando para vocês, hoje, depois de amanhã e nas próximas semanas, que foi lançado na Steam, exatamente. Nesse dia, desse mês, só que, ano passado, 15 de abril de 2019, foi lançado para a versão computador, Steam, One Finger Death Punch 2. Se você não assistiu o vídeo de antes de ontem, eu recomendo que você assista, para vocês verem o quão diferente esse segundo jogo está diferente em relação ao primeiro. E, pelo jeito, se eu não me engano, acho que, pelo que eu vi, são mais de 30 níveis em cada mapa. São 9 mapas diferentes. Além que, tem mais coisas além desses mapas, né? Que é bem provável com as 2 Survival, que no primeiro jogo, tinha 3 modos de Survival. XP, Blind e No Lucanon. Pelo jeito, aqui tem 4. E tem mais coisas além de Survival Towers. Além também de poder usar todas as habilidades de uma só vez. Mano, pelo jeito, estamos na floresta. Então, sem enrolação. Mas, obviamente, que eu não vou jogar todas as fases desse mapa em vídeo, né? Vou tentar passar o menor número de níveis aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu ouvi o som do trem. Até isso, eu ficar dançando Break ou Rap, sei lá. Revenge token. Acho que quando eu morrer no nível, eu posso usar para continuar. Tem um troféu ali. Agora tem troféus para destravar, é? 115 inimigos. Agora eu estou vendo ali embaixo, tem umas habilidades já... ativadas? Ou estão carregando? Para ganhar cinco estrelas, eu só posso errar quatro vezes. Lá vem o... a manada de touros. Uma longa jornada à frente. Pode apostar. Talvez se o vídeo ficar pequeno, se eu não jogar todas as fases, talvez eu jogue todas. Não sei. É que, tipo, já no primeiro mapa, já são mais de 100 inimigos no Mob Rounds. Imagina nos próximos. Katana? 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 Ativou a habilidade. Me deu três balas extras. E a velocidade também. Ah... Shurikens adicionais. Ah, o martelo. Machado? Cama? O nome dessa arma é Kama? Com K, né? Obviamente. Olha esse cenário, mano. Tipo... Mata todos de um lado. Ah, também. Sniper é... Inimigo laranja. Eu tô dançando balé no ar, é isso? Eu peguei alguma coisa. Peguei um negócio de coco? Eu tô dançando balé no ar, é isso? Eu tô dançando balé no ar, é isso? Eu tô dançando balé no ar, é isso? Eu tô dançando balé no ar. 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 Na velocidade está em 2,5 Ou 250% Talvez 130 Firestorm Eu equipei essa habilidade já Não tinha no primeiro one Figa Death Punch Olha o nível de loucura E diversão que chegou Para um jogo Desse jeito Ai A habilidade já foi ativada As habilidades não são Quanto mais pedras o equipa A habilidade mais ela é ativada mais rápido E não é por um certo Do vídeo Eita Isso é tipo o O Power Punch lá Que o meu funcionário fazia Power Punch Alguma coisa assim Ai E o melhor de tudo é que eu posso usar todas as habilidades de uma só vez Pons de habilidades estão no caminho para ser utilizadas Vamos por aqui 1,3,5 Então Em relação Diferente do primeiro jogo Que Matando certo Olha Olha isso Tem até a plateia Quando eu Plateia comemorando quando eu pego a arma no ar Quando Para ativar uma habilidade Eu precisava matar um certo número de inimigos Aqui acho que é só Esperar Espada Cama Nossa Mentira Que tem essa arma Tonfa Se Se você não sabe o que é tonfa É aquele negócio Tipo um martelo Que os policiais usam para bater em bandidos Essas coisas Aquilo dói Ah O sábio de luz Ah Mas também Meu Deus Olha a música Eu assinar de fundo Ok Isso aí é um fight Para mim Esse sim Demorou Para caroga Ah Mas eu estou muito apelativo Apelão Sei lá Oh Perfeito Que 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 Exibido Olha pra isso Dizem que esse jogo tem mais de mil animações Eu não duvido mais Vamos por aqui Sem inimigos Inimigo vermelho Tá vindo muito rápido Ah, tem também o estigma roxo Que dá escudo Espada com gancho Eu acho que tinha no primeiro jogo Mas era só como espada mesmo Não como Hulk's Warped Eu só tô indo C de 20 Espada Katana Espada de novo Nunchaku Caramba, o tamanho da espada Essa espada A grande espada Lança Ah, eu tava com o escudo Flechas Ativou a habilidade Até guarda-chuva Eu vou usar como arma agora Eu sou o seu pai Não é mais Foi sim Esse jogo Me impressiona A cada A cada nível Olha essa música Tipo É Essa música Com esse cenário Não tem como falar Que não Não é perfeito Caramba Esquiva Pega Reflete Os projéteis Bloqueia É muita coisa Eu podia diminuir a velocidade manualmente Porque dá pra fazer isso Apertando Usando Os direcionais do controle Mas isso é um Fing Elefante Quanto mais rápido Melhor Só No modo Até você perceber Que você já concluiu o nível De tão rápido Que tá Mais um troféu Minha velocidade é 2,56 Pelo jeito Os stick Que aumentam a velocidade Quando eu mato Acho que não é o manual speed Acho que é o bonus speed Velocidade bonus Isso aqui aparece aqui Pra mostrar pra vocês Slow time Ali ó Apareceu E também E também o E também o O O Stickman Que dá o escudo E também a Maná de todos Espada A grande espada Tofa Essa End Aqui Sai fora Atravessando a ponte Atravessando a ponte Vamos ver Por cima Não Vamos por aqui Não Não só as armas Que estão no chão Que eu posso pegar Mas também Objetos do cenário No primeiro No primeiro jogo Mano Essa habilidade É muito É muito apelado Olha isso É tudo Tão automático Ai Raging of Three arrows Of course Gosta de jogos mortais? Então vem até mim Vai morrer sem piedade Meu Deus, são 200 inimigos Agora que eu nem troquei O Nunchucks, que é uma das armas Tinha no primeiro jogo Mas era com o Nunchuck Rounds Pelo jeito o Nunchuck Rounds Foi substituído Foi tirado e foi acionado Esse Power Weapon Porque eu sabe Eu acho que eu falei Trem, mas pelo jeito Apareceu um caminhão Legenda Tem um raio de... Tem um raio brilho do céu ali brilhando Vamos ver Isso é o chefe? Ney ferrando 300 inimigos Espada Grande espada Espada A Katana Veio todas as espadas Pra mim Bastão É, martelo? Club? Essa arma tira o primeiro jogo Ok, errei uma vez Eu quero tirar 5 estrelas Mas só posso errar Só mais 3 vezes Só pode errar No máximo 4 vezes Calma aí Calma aí Estão indo muito rápido Meu Deus Olha isso Isso vai hurt Meu Deus É muito engraçado Os caras gritando Quando morrem queimados Imagina quando tiver Todas as habilidades ativas De uma só vez No nível máximo Eles estão me lançando Repele Esquiva Guitarra também Como arma Completa Completou a floresta É Mas pelo jeito Olha o quanto de Olha só o quanto de Nibeskate Não Não foi Aqui deve ter Acho que Acho que Em todos os mapas Não sei Deve ter mais de 30 níveis E tem Níveis aqui Onde eu posso pegar Pontos de habilidade Vamos ver o novo mapa Isso parece um Pântano É um verde Bem mais escuro Bom Mas pelo jeito O vídeo já está Até bom Porque Se agora o primeiro mapa Já deu tipo Quase 25 minutos de vídeo Imagina os próximos mapas Então pessoal É por isso que eu vou terminar Esse nosso primeiro vídeo Nossa gameplay De One Thing Death Punch 2 Por aqui Pois Pelo jeito Eu fiz o caminho Mais rápido Para chegar No próximo mapa Que eu vou jogar Para vocês No vídeo Depois de amanhã Sexta-feira E pelo jeito Pelo tempo Que o vídeo Durou É bem provável Que eu Eu irei fazer Irei passar Pelo mapa Pelo menor número De níveis possíveis Mas não significa Que Eu só irei trazer Para vocês Os mapas Vamos ver aqui Survival Pressione Esse botão Para jogar Tem andar É Faz sentido Não é Torre As habilidades Cara Eu só imagino Todas As 26 habilidades Ativas Todas Com 3 pedras E na velocidade Máxima Dos níveis Mais Ah o treinamento Que a gente fez No vídeo de ontem Que foi como um vídeo Prólogo Guntlet Não tem chances Aqui Você morre Você vai começar Com o Pega o caminho De resistência E tenta Para o final Você não vai completar Isso O primeiro Isso Isso aqui Não tem como Isso aqui É Tipo Sobrevivência Mesmo Você vai Concluindo Você tem que Completar Todos os níveis Independente De vida Que tu tem Só tem Uma chance Se tu morrer Tu começa Do zero Gauntlet Mode É tipo Survival 2.0 Cooperativo Com um amigo Localmente No mesmo computador No Luka No Ok Leaderboard Tinha Também Troféus Total De inimigos Derrotados 3.157 Longa Jornada Atravessando A ponte Floresta Completa Calma aí Quantos Troféus São? Pelo Que tu Vendo Ali São 30 Troféus Contatos Se você Gosta De One Finger Death Punch Tanto O 1 Quanto O 2 Siga O Twitter Dos Desevolvedores Vou Deixar O Twitter Da Silver Dollar Games Na Descrição Pelo Trabalho Que Eles Fizeram Não Tem Como Vocês Não Seguirem Eles Inclusive Já Sigo Eles No Twitter Os Créditos Olha Só Isso David Fluck E Jonathan Fluck Eles São Os Desenvolvedores Do Primeiro Segundo São Irmãos Que Fizeram O Jogo Tem Muita Coisa Pra Mostrar A Vocês Nesse Jogo Bom Pessoal Então É Isso Esse É O Fim Do Nosso Primeiro Vídeo Dá Seguir E Play Especial De Aniversário De Um Ano Desde Seu Lançamento Na Steam Que Foi Exatamente No Dia De Hoje Só Que No Ano Passado 15 De Abril One Finger Death Punch 2 Jogamos O Primeiro Mapa A Floresta Joguei No Menor Número De Níveis Possíveis Pro Vídeo Não Ficar Muito Longo Mas É Bem Provável Que Bem Mais Pra Frente Depois De Concluir Os Nove Mapas Que São Amigos São Nove Eu I Jogar Todos Os Outros Níveis Quem Sabe Eu Traga Todos Os Outros Níveis De Todos Os Mapas Em Um Vídeo Só Caraca Vai Dar Um Vídeo De Quase Três Horas Vai Ser Bacana Se Primeiro Mapa Floresta Concluído Não Em 100% Mas Chegamos Até O Fim Espero Que Você Gostar Desse Vídeo Se Você Gostou Já Sabe Não Esquece Deixar Se Se Inscreva No Canal Caso Você Se Se Inscreva Se Inscreva Se Na Descrição E Tá Aparecendo Car Para Vocês Também Com Gestão Em Cima Obviamente Vou Deixar Na Descrição Também A Minha Blades Completa De One Finger Death Punch 1 Onde Eu Fiz O Modo História Né O Nível Aluno Completo Todas As 21 Habilidades Descarvadas Em Vídeo E Os Três Modos Survival Também Feitos Em Vídeo Que Inclusive Eu Fiz Na Semana Passada O XB Blind E No 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 Survival Modos E Obviamente Eu Vou Deixar Também O Link Na Descrição Para Você Acessar E Comprar Tanto One Finger Death Punch 1 Quanto Esse One Finger Death Punch 2 Que O Primeiro Não Custa Nem 10 Reais E Esse Aqui Que Tá Impressionando A Cada Vídeo Custa Menos De 20 Reais Então Com Certeza Vai Valer Cada Centavo A Cada Vídeo Que Eu Fizer Para Vocês Nessas Próximas Semanas E Além De Tudo Isso Não Esqueça De Me Seguir Na Minhas Redes Sociais Link De Todas As Também Na Descrição Curta E Siga A Fanpage Do Sigam Eles Ok Eu Sigo Eles Eles Fizeram Esse Jogo Acho Por Cinco Anos Então Eles Merecem Muito Além De Ter Só Do Irmãos Só Dois Caso Fazendo Um Jogo O Primeiro Jogo Foi Um Sucesso E Esse Jogo Promete Isso E Muito Mais Bom Pessoal Então É Isso Até O Próximo Vídeo E Fui Foi